Quero ter felicidade Quero ter felicidade Um horizonte bem maior Apostar na juventude Quero um mundo bem melhor Quero ver o povo feliz Quero ver o povo mais seguro Governado Ribascari Confiança no futuro 45745 Bernardo, Bernardo 45745 Bernardo Ribascari 45745 Bernardo, Bernardo 45745 Deputado Estadual Confiança no futuro Com Bernardo Ribascari Número 45745 Deputado Estadual